Como se comportar em uma entrevista de emprego? Olá, eu sou o professor Aslan Jones e nesse vídeo eu quero trazer informações e dicas importantes para você se destacar na sua entrevista de emprego e assim sair na frente no mercado de trabalho. Mas eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque eu vou ter uma coisa muito importante, uma coisa sensacional para compartilhar com você. Então, vamos lá. Primeiramente, para você ter uma boa entrevista, fazer uma boa entrevista, você precisa também ter uma boa qualificação. Se for o seu primeiro emprego, então a qualificação é essencial. Se você já trabalhou, é importante também você se qualificar. A segunda coisa, antes da entrevista, você pode pesquisar sobre a empresa. Isso vai mostrar credibilidade, porque você está conhecendo o negócio da empresa, da organização que você vai fazer a entrevista. E o entrevistador, ele vai brilhar os olhos com suas palavras. Outra coisa, não fale mal dos seus patrões e também das antigas empresas que você trabalhou, caso você trabalhou, mas se for o seu primeiro emprego, isso daqui você pode descartar. Mas, para você que já trabalhou, que já teve uma experiência, então tome muito cuidado nessa parte. Seja sempre objetivo, vá direto ao ponto, mas também use a comunicação ao seu favor. Deixe o entrevistador falar, deixe ele perguntar, e assim você vai respondendo. Deixe ele bem à vontade, pois é isso que ele quer. Evitar respostas curtas, como por exemplo, sim e não. Tome muito cuidado nessa hora. E deixe bem claro para o entrevistador, que você quer novos desafios e também envolvimento com a organização, com a empresa e sempre trabalhando em equipe. Outra coisa, não use o negativismo. Por exemplo, eu não sei, eu não vou aprender, eu não gosto de trabalhar em equipe, eu não sei trabalhar em equipe, olha só, eu não tenho uma boa comunicação. Isso daí, pode ter certeza que vai reprovar na entrevista. E às vezes, a gente fica até se perguntando, né? Por que eu perdi naquela entrevista? Por que eu não consegui passar naquela entrevista? Se a gente for analisar, por exemplo, as perguntas e as respostas, eu posso falar uma coisa para você. Tome muito cuidado. Sempre pense, tá? Antes de responder. Isso vai mostrar também credibilidade. Mas assim, você não vai ficar muito tempo parado, tá? Somente pensando. Pense rápido. Eu indico que você faça pesquisas sobre a entrevista. Se for a sua primeira entrevista, tá ok? Já vou falando aqui. Não fique ansioso. Não fique tímido. Não fique com vergonha. Pois isso daí é normal. Mas a minha dica maior para você é que use o positivismo, tenha motivação, tenha entusiasmo e tenha força de vontade em sempre aprender. Isso daí é muito importante para o profissional que está buscando sucesso, que está também querendo alcançar os seus objetivos no mercado de trabalho. E como prometido, eu convido você para conhecer o nosso curso completo de auxiliar de recursos humanos. Onde você vai aprender a parte de entrevista, dinâmica, empregabilidade, confecção e análise de currículo e muito mais. Então, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você acessar e analisar todas as informações essenciais. Principalmente para você que está buscando alcance dos objetivos, ou digamos, sucesso na sua vida pessoal e também profissional. Então, acessa agora mesmo o link para você conhecer essa oportunidade única e exclusiva. Um forte abraço e eu te vejo em breve trazendo mais dicas essenciais para o crescimento profissional. Tchau e até mais!